quando eu estava lá no início da minha carreira querendo aprender um pouco mais sobre gestão de projetos fui lá, fiz um MBA em gestão de projetos fiz um monte de coisa mas eu precisei tirar uma certificação Scrum Master para me qualificar para uma posição de Scrum Master num projeto super bacana de um banco lá que apareceu passou esse projeto eu precisava me desenvolver bacana, legal, consegui mas eu queria continuar crescendo e lá no meu LinkedIn estavam lá as habilidades inclusive a certificação que eu tinha eu não saí da empresa eu não mudei de emprego eu só mudei de cargo e fui promovido porque o meu LinkedIn estava abastecido o suficiente para as pessoas entrarem lá e verem não, o Denis, espera aí ele já tem essa experiência ele vivenciou isso aqui ele tem a certificação Scrum Master eu tenho o fit completo que eu preciso vamos promover o cara? vamos, bacana esse é um dos aspectos o outro aspecto o LinkedIn ele recomenda também as pessoas então, por exemplo se eu precisasse hoje falar sobre Management 3.0 quem eu procuraria? eu procuraria a Duda que eu vou lá no LinkedIn dela e recomendo porque ela manja disso ela já pratica isso com empresas ela tem essa experiência eu sei que ela pode me ajudar então o LinkedIn também não é para procurar um emprego pô, estou com uma dúvida aqui quem é da minha rede aqui inclusive é uma ferramenta de networking isso quem é que consegue me ajudar com Management 3.0? porra, Duda, Duda como é que eu rodo uma dinâmica aqui para motivar os caras? ah, faz assim faz assado pô, valeu, Duda veja a Duda não mudou de emprego a Duda não mudou nem de cargo mas ela tem um conhecimento que me ajudou e resolveu amanhã ou depois eu estou gerenciando liderando dirigindo uma empresa tenho uma posição de Management 3.0 de quem que eu vou lembrar? a Duda me ajudou aquela vez o Duda tem aqui bora 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 Obrigado.